Uma operação fiscalizou irregularidades em postos de combustíveis em São Paulo. A qualidade do combustível e a quantidade fornecida pela bomba eram os alvos dos agentes da Secretaria da Fazenda e do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo. Eles visitaram 171 postos no estado, 50 deles na capital paulista. Nos postos em que os fiscais constataram fraude em flagrante, as bombas foram lacradas, como é o caso deste aqui, que cobrava por litro, mas entregava menos combustível. Este outro nem poderia estar vendendo combustível, porque já havia sido lacrado no ano passado. Resultado? As bombas foram arrancadas pelos fiscais. O pessoal continua vendendo combustível, deve ter tirado os lacres, e essa origem do combustível é duvidosa, já que eles não têm como adquirir o combustível correto. Mais de 650 bombas foram verificadas e 72 reprovadas. 34 postos autuados. E esse número deve crescer quando saírem os resultados da análise do combustível recolhido na operação. Após o resultado dos exames, se der realmente alguma alteração, existem medidas administrativas às quais o posto está sujeito, dentre elas a própria cassação. A recomendação para os motoristas é prestar atenção ao funcionamento do carro após o abastecimento, e ficar atento ao preço. Se for muito abaixo do praticado pelo mercado, pode ser sinal de fraude.